A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para comemorar os 50 anos de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina. A entidade que busca apoiar o comércio varejista catarinense e promover o desenvolvimento econômico e social do Estado atualmente está presente em mais de 80% dos municípios e reúne cerca de 43 mil associados. Os micro e pequenos empresários representam 96% dos empreendimentos vinculados a CDLs, sendo que a maior parte é constituída de empresas familiares. Para cumprir a missão de promover o varejo em Santa Catarina, a Federação oferece uma série de serviços aos seus associados. O nosso forte em Santa Catarina é desenvolver serviços genuínos catarinense. E desses serviços a gente leva a todas as CDLs aonde que prestam serviço aos 43 mil associados da nossa federação. Entre eles, workshops, vitrinismo, prestação de serviço na área do SPC e uma gama de produtos que ao longo desses 50 anos a federação desenvolveu com a característica de Santa Catarina é onde nós temos o diferencial perante todas as federações do Brasil. Nós somos diferentes no nosso modelo de construção dentro do sistema da federativa e da CNDL. A sessão especial, em homenagem ao meio século de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, foi convocada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Durante a cerimônia, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da entidade foram homenageadas. A importância do comércio varejista para o desenvolvimento catarinense também foi lembrada. A indústria era a mola propulsora do desenvolvimento, mas hoje o comércio, a prestação de serviço está ultrapassando o parque industrial, o nível de receita e ele é pautado em cima básica de pequenos e médios empresários. As exceções são grandes grupos de lojas, mas são entidades familiares que agregam os seus colaboradores e com isso eu acho que é uma atividade extremamente democrática no Estado e por si só Santa Catarina é um exemplo em muita coisa e no comércio lojista com certeza também o é.